Um condutor palestiniano lançou um carro contra um grupo de pessoas numa importante artéria de Jerusalém Leste, zona de maioria árabe. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, todas sem gravidade. O incidente aconteceu perto de uma estação do elétrico, não muito longe de um posto fronteiriço, antes de ser baleado e detido pelas autoridades e já depois de ter saído do carro, o alegado agressor terá tentado esfaquear transintas. Ele levou o carro para uma zona de peões e atingiu pelo menos cinco mulheres da polícia fronteiriça. Na realidade, esta é a mesma zona de Jerusalém, onde aconteceu um ataque terrorista nas mesmas circunstâncias há cerca de sete meses. O terrorista foi alvejado e detido. O movimento islâmico Hamas considerou-se ser um ato heroico e uma reação normal ao que qualifica de crimes israelitas. Os ataques com viaturas em Jerusalém são frequentes. No ano passado, a tensão aumentou face a planos de expansão demográfica de Israel.